O moleque já foi campeão mundial. Mas vocês não falam de Neymar agora? Não, 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 peraí, peraí, vamos falar do Santos. É muito babarou. Tá bom, tá bom, você não gosta do Neymar, é diferente. Eu gosto de falar que o moleque é ruim. Deixa eu só me dar um recado aqui pro Moderninho. Que porqueros é Ruela. Não, não, peraí, peraí, faz assim, ó. Não, não, peraí, peraí. Que porqueros é Ruela. Vão os dois ali, vão os dois lá fora, dá o dedinho e fica de mal. E outra coisa, você olha ali o Ceará, o Ceará, até com o Guto Ferreira, pontuou bem pra caramba o outro campeonato e esse. Agora esse Thiago Nunes é muito ruim também. Ele foi ruim no Grêmio e o Ceará é bem capaz de cair. Foi ruim no Corinthians também. Isso, pontuou bem só no Atlético Paranense. Mas depois mais nada. Então pra terminar do time do Peixe, não, pode continuar. Só um recadinho aqui pro Ronaldo, pro Moderninho, ó. A Raquel. Ronaldo, realmente vamos ter que internar a mãe. Aí o Antônio, o Julião Vicente e o Nelson japonês estão mandando um beijo pro Serginho. Ô, Nelson! Serginho tá com moral hoje, hein? É o único Santista que come barata. Ele não tem medo, ele come a barata. Mas termine o Santos, por favor. Esse é doido. Aquele pezão dele também, desse tamanho. Termine o do Santos, carteira. Então pra terminar do Santos é isso, cara. Em duas linhas, em duas linhas. No pique. No pique, rapidinho, interrogação. Então, o Santos, cara, é assim, ele tem, depois do Neymar, aí falou assim, ah, que nem esse moleque, esse Ângelo. Cara, eu vejo ele assim, na seleção de base, que o sub-17, sub-18 foi campeão, não sei. Um negócio assim. Ele foi bem, cara, jogando com outra molecada. Até agora, quando ele sobe profissional, ele sai e joga assim. Ele é muito, muito afobado, driblador. Pode ser que daqui a um tempo ele... Mas pra você ver, assim, eu não quero que ele se transforme que nem um Jean Xera, um... Esqueci o nome do outro moleque. Neymar. É que o Jean Xera nem chegou a jogar, né? Então, mas assim, cara, mas são situações assim. Não pode falar assim, ficar cobrando moleque, entendeu? Porque eu tenho 17 anos. O moleque é bom de bola. Não pode falar assim, ah, tá chegando o novo Neymar, tá chegando o Vítor Andrade, que era o novo... O novo... Aquele Neilton. Não, tá no Londrina. Londrina. Neilton. Neilton. Eu acho que é Londrina, se eu não me engano. Então, a comparação ia ser normal. Não, Minto. Não sei se é Londrina ou se é Rema. É um time assim que ele tá o... Querido, duas linhas só, meu. É, já tem. Vai assim, um abraço a todos os santos. Você quer fazer a redação pro Enem, velho? E time grande não cai. Tá, Liso, alguma coisa pra acrescentar? Quer fazer a redação, caralho? Não quero... Santos. Eu não quero mais acrescentar mais nada, tá? E... Eu acho que o Santos ganha. Siga o programa aí. E assim... Segue o relator. Só pra terminar. Então, os dois... O Santos não cai. Não, não cai. Pra mim, cai. Não, não. Eu acho que... Eu acho que... Claro, como todo time tem chance de cair, eu fico na... Vocês acham que tem mais chance de cair ou não? Não, eu acho que tem 90 a 10. É, assim, ó. 90% dos Santos não cair. Se bater na bunda arrepia ou arrepia ou algo mais? Eu já te falei que... Dependendo da água. O Santos precisa ganhar... Segue o jogo. Os jogos do meu caso aí.